A Justiça em Brasília condenou o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, a Previ, a pagar cerca de R$ 55 mil de correção inflacionária para um ex-funcionário do banco. A Dilson trabalhou por 30 anos na área financeira do Banco do Brasil. 27 deles contribuiu para a Previ, a caixa de previdência dos funcionários da empresa. Apesar de ter deixado o banco em 2007, continuou pagando o plano. Mas quando foi retirado o dinheiro, teve uma surpresa. Prejuízo natural de quando um recurso que é do seu direito poderia estar à sua disposição para que você girasse esse recurso e ele não estava à disposição. Agora não dá para se calcular um tipo de prejuízo. Simplesmente quando você deixa de girar o recurso ou você deixa de ganhar alguma coisa ou numa situação mais complicada, né? Se você precisa daquele recurso e tem que recorrer ao banco, você vai pagar um juro que todos sabem que é muito caro. E nesse período certamente isso aconteceu comigo também. Por quase cinco anos, quando houve vários planos econômicos no Brasil, a contribuição de a Dilson não foi atualizada. Em 2010 ele deixou o Fundo de Previdência e pediu na Justiça o valor corrigido e foi atendido. Foi pedido na ação que a parte adversa recompusesse a correção monetária das contribuições vertidas pelo meu cliente ao plano naqueles meses em que aconteceram expurgos dos índices de atualização monetária. Tem uma súmula do STJ, a súmula 289, se não me falho a memória, que determina que nos saques das contribuições dos participantes de plano de previdência privada, a atualização monetária tem que ser feita por índices que reflitam efetivamente a perda monetária do período. Minha expectativa é de que o valor fosse maior, mas o cálculo foi periciado e eu ainda não conversei com ele a respeito. Mas vamos trocar ideias, analisar e ver se a questão é suficiente, se a gente encerra ou se a gente continua. Com base na súmula do Superior Tribunal de Justiça, a 24ª Vara Cível de Brasília entendeu que a atualização serve para a manutenção da moeda e deve sofrer correção plena e efetiva. A Previa afirmou que o prazo para pedir a diferença prescreveu e que seria impossível aplicar o índice da época, já que isso não está previsto no estatuto da empresa. Para a Dilso, que trabalha com finanças, foi fácil perceber o erro, mas nem todo mundo acompanha as mudanças na economia e as possíveis perdas. No caso de previdência privada aberta, de um fundo administrado por uma entidade de previdência privada aberta, o cuidado que o participante tem que ter ao escolher um fundo, um plano, é exatamente com a idoneidade desta instituição, quem administra esse fundo, tem que ter um cuidado de ler com muita cautela, muito cuidado, os regulamentos desse fundo para ver efetivamente o produto que ele está comprando, para saber exatamente quais são as condições, quais são os termos desse produto que ele está comprando. Vale lembrar que ainda cabe recurso dessa decisão. Em nota, a Previa afirmou que não comenta decisões judiciais, mas disse que o pagamento dos expurgos inflacionários é devido somente para quem sacou reserva.